Cima até do esperado, começamos então pelos ingleses, zinga, põe na tela amarelo É isso aí galera, o negócio é o seguinte ó, é um bom, grande amigo do Cacau Merezes Mas vamos mostrar pra tela de vocês o que fica, põe na tela amarelo Um, dois, três e... É o salão dele É, os ingleses não precisam mais de ninguém, de lugar nenhum, tá virando uma cidade muito divertida Do norte para o sul da ilha, do zinga para o campeche, Onodi não tem 30 mil pessoas no domingo numa festa cheia de paz